Eu acho que agora, ó, a gente reuniu a galera boa, tem que botar o Liminho e o NAC junto, o Rondinha tá aí, eu e o Coach Cris, que tá chegando agora, e aí o Prato, o Sangras e o Dani montam o lobby pra gente encontrar. Bora. Bora, bora. Nossa. Você para pra leva aí, né, pra não dar ruim. Coach Cris, você... Larga, ó, não entendi. Não, aqui, velho. Aqui? Aqui. Fala comigo, Coach Cris. Bora, bora. Não é regra não, Gal. Tá do aquário, Coach Cris? Ah, tá puxando da câmera, peraí. Olha como ele vem, olha como ele vem, não dá não, velho. E você, NAC? Você gosta ou engole aí, NAC? Ué. Que isso de mim, ó. Que? Que lastreiro, cara. Ah, tora? Mas dependendo. Eu sou em bula, você não tem onde jogar, mano. E aí, velho? É inteligência artificial? Mas aí, Coach Cris vai ter que fazer valer a pena, viu, Coach Cris? Você que vai passar as cal, velho. Nossa. O PC, nossa. Não, e aqui tá tudo bem, ó. NAC é trader, o Gal é lurker, o Limim é entre e eu sou suporte. E o Coach Cris é o coach. Eu faço isso, não, não. O Coach Cris é entre, hein. E por mim, tem que ser IGL que nem o Blame F, pra sobrar e ganhar os plays. Iiii. Nossa. Nossa, mas aí, aqui acabou logo, né? É, aqui acabou, então. Gente, a gente não pode falar assim, nossa, é game leader. Mais um plantão no mesmo lugar. Plantão pro fundo. Você mata, Limas? Tá na direitola aí. Onde? Bomb. Fashion Forest. Sim. Nossa. Em cima do bomb. Em cima do bomb. Caiu, caiu. Em cima, em cima ainda. Ai, cara. Tem smoke no bomb antigo aí. E uma caiu. Um elenco. Tentou. Valeu. Caramba, o HE pegou nele ainda. Peguei, joguei o HE. Ficou com 85. Ficou com 10, um com 10 e um com 11, né? Um com 11 e um com 10. Max, vai olhar cima ou baixo? Pelo ronco, eu tô olhando em cima, tô olhando em cima. Tá. Smocou em cima, Gal. Perdi a visão, pode cair. Tá, eu olho em cima, eu olho em cima. Tá. Entrou em cima, um. Zerado em cima. Tá voltando. Tá voltando. Zerado. Batei. Morrou, marreu. Batei. Batei, plantou. Batei mais um bomb. Que beleza, que beleza. Ainda vamos embora. Em cima é meu, em cima é meu. Deve tá aqui, né? Que beleza, que sina eles tacando. Isso foi. E eu vi. Caiu aqui a escada. Tá. É seu, né? Mais dois escadas, dois escadas. Dois escadas. Tá, tô vendo que se sai. Nossa. Verdadeira. Dois escadas. Ai, cara. Que bom. Relaxa, rapaziada. Relaxa. Eles vão tentar criar, hein? Tô achando. Mais um, mais um. Dois, dois, três. Três escadas. Três escadas preso. H.E. Não saiu. Molhei, molhei. Vai, CC. Abre. Mata. Aí, voltou. Um ligação. Três escadas e um ligação. Tá, deixa eu ver em geral. Nossa, como? Como? Subindo B. Um, dois, um B e uma escada. Como, velho? Tá aqui a H.E. No rabo dos caras. Descer atirando. Passou o bomb já. Passou o bomb já. Pode estar combinado, hein? Tô, velho. Inincreditável, velho. Uma escada vai crescer B agora, tá? É óleo, óleo, óleo. Passou? Óleo e o Otavão vai dar cibou baixo. Pavinha. Bomb, bomb, ótimo. Bomb, ótimo. Beleza. Mano, como eu não matei todo mundo, Nack? Você tava vendo? Tá, pelo rompo. Não, o Ligal tá avançado, tá de boa. Nossa, tranquilo, tranquilo. Meio TR morreu. Flash A. Passou aqui, cacada. Ué, o Segras achou a brecha. O cara passou baixo. Pode ter mais. O cara passou baixo aí. Pode, pode. Virou bagunça. Ué, passou baixo de onde? Da B? É. Passou, passou. Passou, pava, veio. Criou isso. Que criou, hein? Foi pro Olof. Ali no vazio. Tá cego? Ah, tá, tá. Eu opero. Se deixar, eu opero. Se deixar, eu opero. Se deixar, eu opero. Nossa. Deixa, deixa. Deixa o drone flashback. Já era. Essa operada já era. Ganhei o round. Olof. Nossa. Beleza, ele vinha. Que beleza. Que trabalho bem feito. Na Smoke. Pava. Foi pra rua, rua. Nossa. Aí ele foi. Ué, meu amigo. O que aconteceu? Ele com o meu Smoke. O cara do alto forte. É seu. É pra isso aí, ó. Porque serve 20 mil horas CS, rapaziada. Vamos assistir agora. 10 mil horas de USP. Onde que era a rua aqui, né? Uhum, uhum. Aí, já tá com a C4. Tá, cê smokezinha na mão ainda pra fazer. 10 mil horas de USP. Comeu umas mentes. Para de falar aí, Ronda. Deixa eu andar aqui jogar. Peraí, pô. Dá pra pegar esse meu pezinho? Dá, dá. Dá. Fui. Aí você doutrinou ele. Tem dois. Ô, quase crido. Cé, Cé. É brincadeira, Cé, Cé. É brincadeira, Cé, Cé. Tô dando piadinha aí no meio do chão. Cê achou que ele não sabia que tinha dois, velho? Os dois. Tem dois vivos, gato. Nossa, é aula. Pissou? Nossa. E ele tinha uma no bolso. Não, nem clicou. Agora clicou. Olha, ó. Ó, dá pra ver. Aí, aí, aí. É você e ele, Gal. Dois. Três. Quatro. Acabou a bala. Aí, ó. Aí. Deu pra ver. Deu pra ver. Here we go. Yeah, B. Counter-terrorists win. Caramba, meu. Ah, esse smoke quebrou, velho. Pô, guerra de economias, galera. Caramba, filho. Nossa. Mano, a smoke tá no teto, velho. Tá certo, a smoke? Não, hein. Olho, olho, olho. Olho e ligação. Saiu já. Tá vazio, 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 vazio. Amarelo. Aí, foi avisado. Olá. Beleza, beleza. Meu amigo. O que que tá acontecendo? Nossa, que abalo. Pede pausa, pede pausa. Pede pausa, hein. Pede pausa isso, senão... Não, não dá nem pra pausar, não. Ai, caralho, velho. Pior jogada, esse pá, que eu já vi na vida, velho. Calma. Ó, beleza, CC. Toma. Come a mente deles. Ô, CC. Ué. Usa a seu favor a vantagem deles já achar que tá ganho, tá ligado? E outra. Você tem uma bala na AWP. Cuidado, tá? Nossa. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. É. Em todo o tempo do mundo. Relaxa. Não dá não, velho. Molotovzinha ali no corpo, ó. Não dá, esse logo, não dá, velho. Vai dar 10 segundos, CC. Vai. Não, eles já estão bem. Tem dois vivos, tem dois vivos. Os dois estão bem. Os dois estão bem, só plantou. Aí você jogou, garoto. Ah! Ele comeu a molotov. Beleza. Beleza. Ó, vou flechar. Flechei uma. Vou flechar a segunda. Flechei. Matei, matei, matei. Massaco, tô cego. Mais um bom que tá antigo. Bom que tá antigo, bom que tá antigo, bom que tá antigo. Mais direito, direita. Mais, mais, mais. Tá morto. Bom, antigo agora. Bom antigo agora. Tipar bomb já. Antigo, o que você acertou? Beleza. Beleza, o coach cristão ismocando você só planta. Nossa, o cara tá aqui já. Você é você, Gal. Esse é onde é você. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Nossa, que pecado. Ah, não. A call foi boa. Cinco fundos, dois ligam e um B. A gente vai continuar brigando pela economia? Eu briguei. A gente tá matando agora, agora, agora. A gente tá matando agora. A gente tá 8 rounds brigando aí. Bora três fundos, deixa um liga e um bombeiro. É, é o Alp. Se der opera, pelo Liminha. Pelo Liminha. Pelo Liminha, é verdade. Vamos passar a Bambina? Bora. Vamos, vamos. Se bem que foi uma facada culposa, né, velho? Quem viu, viu, né? Galera, tá fudu. Puxa de bola, covarde. Foi meio culposa. Nossa, ele tá morto. Ele tá morto. Ele tá morto. Faca, faca. Faca. Pegou a K, pegou a K. Ele não vai defutar, né? Ele foi direto, ele foi direto. Tá bom, eu vou dar pra vocês. Vai, 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 vai. Ué! Ué! É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira esse lobby. Cara, como que eu não frisei isso aqui? Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Rápido mesmo. A culpa é do Naki. Ué, a culpa é minha lá. A culpa é minha. O Naki tava lá na B. Mais um, mais um, Forrest. Tá, vamos ganhar, vai. Bora, bora, bora. Avançou baixo um. Avançou baixo na smoke dele. Eu tô maroto, tá? É. Beleza. Pega esse 4 aí. Mas vem roldando, mirando baixo. Isso, isso. Não tomada porra nenhuma. Me viu. Tô indo com o CC. Vai, CC. Nossa, o CC tá muito bem. Fica vivo, galera. Fica vivo. O CC vai passar pra B. Fica B, Naki. Fica B. Beleza, calma, calma. O coach Chris tá muito bem. Tá, vamos amordar, então. Vem pra cá, Lima. Vem pra cá. Vamos só amordar o roxo do CC. Um base e um liga. Tá, então já vou descer a escada. Beleza. E, tá, B, B, B. Pode ir, pode ir. Desce a escada ali, mas... Vai flechando, vai flechando. Vai, flechei uma atrás. Continuação. Nada, nada, nada mesmo. Ah, em cima da ligação. Em cima da ligação. Em cima da ligação. Confirmou, em cima da ligação. Não replicou, Marcos. Caraca, CC. Eu tô com 5 de HP. Mano, tem alguém que faz um flashzinho da minha cara aqui? Traga aqui, CC. Eu tô com 6 de HP. Eu não tenho flash mais. Ué! Nem passou a cal. Fundo, fundo, fundo. É seu, Liminha. Comeu em fundo verde. Acabou, pô. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tem que ser muito otário pra não frisar jogando com 6. Matei, 6 TR. Nossa, foi morto, véi. CC e GL, é isso aí mesmo. Faltou o sexto aí, o sexto jogador que não seguiu a cal do CC, pô. Cara, olha o climão, véi. Climão agora. Agora é climão. Tomou logo menos 20 aí, Liminha. Nossa! Tomaram aí bastante? Acontece, Tech. Não dá pra ganhar todas, mas perder? Valeu, né? Valeu, velho. Valeu demais. É, logo os caras estavam mais fortes também, né? Não, isso é. Não? Não, tava a mesma coisa, pô. Ah, o goleiro tava frisado, pô. Nossa! Olha lá, olha lá. Mas, cara, olha os números na cana. Olha os números. Mais de 110 aí de ADR, tá ligado?